Fala Tanquinho e Tanquinha, espero que esteja tudo bem com você e hoje eu queria compartilhar um pensamento que quem me trouxe a atenção neste dia foi o americano Joe Polish, eu assino a newsletter dele mas ela não fala sobre fitness, porém ela acaba sendo tão verdadeiro esse pensamento que você com certeza vai encontrar um paralelo na sua jornada para viver uma vida melhor e mais saudável e a ideia é mais ou menos assim, não importa com quanta determinação você suba a escada que você está tentando subir se ela estiver apoiada contra a parede errada, você tem que colocar a sua escada na parede certa o que isso quer dizer? que na verdade se você segue com muita determinação um plano que não vai te levar aonde você quer chegar você não vai chegar lá, mesmo que você siga esse plano certinho na verdade você não precisa fazer tudo 100% perfeito, 100% do tempo para ter qualquer resultado que você quiser atingir e isso vale para emagrecimento, vale para ganho de massa muscular e vale para melhorar sua longevidade, para ter mais saúde, viver mais e melhor então é importante você entender que muitas vezes a gente tenta fazer atitudes que vão que parecem saudáveis, a gente tenta fazer com ainda mais afim com essas atitudes porém, se elas não são as atitudes corretas você simplesmente vai estar subindo a escada que vai te levar para o lugar errado mais rápido ainda ou como o Joe Polish disse, só tem uma coisa pior do que quando você for cantar você cantar a nota errada é você cantar a nota errada mais alto ainda então você tem que ter a estratégia correta para você atingir seus objetivos e se a gente estiver falando realmente de longevidade então queria te convidar para conhecer o nosso treinamento Pilares da Longevidade esse é um treinamento que foi escrito a seis mãos, né? eu, o Rony e o Dr. Fábio Rieger pegamos o que tem de melhor na ciência que vai te ajudar a chegar na sua longevidade ideal porque a verdade é a seguinte muita gente é bem intencionada elas se preocupam com a saúde porém, por estarem falhando em alguns pontos por puro desconhecimento elas jamais vão ter o desfecho de saúde e longevidade que elas desejam então é importante você conhecer isso e eu queria te convidar para ler a página de apresentação desse nosso treinamento nessa página a gente conta quais são os sete pilares da longevidade que a gente vai abordar em detalhes no curso, no treinamento a gente também fala por que o Dr. Fábio Rieger resolveu se interessar pelo tema como que foi a jornada dele para sair da obesidade e agora ser uma pessoa em forma que ajuda outras pessoas a ficarem em forma e com saúde também e conto também a história pessoal do meu avô tanto a parte boa que pode inspirar você quanto também um grave erro que impediu ele de viver com a maior qualidade de vida possível nos últimos anos de sua vida além disso, o que pode acontecer também é você se beneficiar de entrar nesse treinamento agora até este final de semana porque na semana que vem a gente vai ter uma aula especial só de perguntas e respostas então se você entrar nos próximos dois ou três dias você vai se beneficiar também de ter a sua pergunta respondida por nós ao vivo a gente vai tirar todas as suas dúvidas então além de todo o conteúdo do treinamento além das aulas bônus que estão sendo disponibilizadas aos poucos na plataforma o treinamento em si já está completo os sete pilares tem aulas bônus tem materiais bônus vai ter uma aula especial de perguntas e respostas que você pode participar então clica no link aqui embaixo vai ser um prazer ter você com a gente e te ajudar a colocar a sua escada apoiada na parede correta tá certo? um forte abraço e um ótimo dia para você